e aí pessoal primeiro coisa que a gente vai estourar vamos ter que vai patrocinar a gente um dia e um balão com como é que é o nome polvilho polvilho parinho de trigo é a gente vai explodir e aqui os outros equipamentos necessários para fazer um vídeo desse é mesmo a gente derrubou um monte de bolinha aqui mas gente é bom que já dá para usar daqui ó não é não foi só uma disposição para ficar mais fácil para usar não foi só pouco mais fácil de usar entendeu aí tu já leva para lá filmar já tá filmando então pera aí é bom que ia dar uns erros de gravação ó a gente vai começar com esse balão então vamos lá tirar led ligado tudo e aí e aí eu tô indo para lá e ver sei lá posição arriscada que eu tenho que ficar para um vídeo sair já pega teu óculos aí para poder voltar tá e olha o nosso cenário é você que toma esse álbum aí ó aoi e aí já pensou que Sai fora Não vai me acertar aqui não, né? Talvez eu não acerte, né? Tem hora, hein? Tem hora Pera aí Vai te acolher com a mão só Dá, doido Vai fazer medo É só mirar aqui, filho Não, você é louco, é Você tá na latinha, ó Parado? Tu vai atirar? Tô Tu vai atirar em qual? De tinta? É Pode ir Carbóide, que susto Não for ou não, né? Ué, só as duas, ué O que é que tem o balde da sua avó? Tá atirando nele também? Tira atento, fica aí Pra gente tentar acertar É, fica aí Não? Sai, doido Vai Ei Ei, você vai atirar no balde da minha mão, né? Que balde Ei, você vai atirar no balde do vasco da minha mão? Não, bicho Esse aqui Não vai perguntar como é que vai fazer isso É É É a minha mão, né? A xíria, ela não vai atirar no balde do vasco da minha mão Será que vai quebrar? Diga, assim Ué, mas ela não vai atirar em nada, não A xíria não vai macerar no caldo, essas aí, a xíria, vai ser ela quebra Pronto, próximo takezinho Aí vai Caralho Foi muito perto da gente isso aí Mas deu certo Deu Coloca aí dentro Pronto Vamos, né? Deu pra ver aí? Deu E no pé assim, vai dar também? Não, não, no pé não vai dar não Tem uma latinha lá Oxi, ela mexeu sozinha? Não Oxi Esse vai na câmera Vai, por quê? Vai, sopra aí Vai dar merda Vai não? Vai dar merda A coisa é uma farinhazinha que tu vai comer, vai Eu acho que depois de começar ela vai só pro fundo Vai vir tudo na minha boca Claro que não Vai sim Vai só pro fundo Porque ela não vai flutuar lá dentro Porque ela não vai flutuar lá dentro Tu vai atirar a bala de airsoft lá dentro do banheiro hoje É, num cubículo de parede no banheiro a gente atira com a airsoft dentro do panheiro que ela vai ficar batendo lá dentro A gente não sabe quem acerta Vai ser massa Essa é de gênio também A gente só tem ideia boa Não tem como Não tem como É só bem Só lembrando aqui O pessoal começa a assistir É E pau na máquina Estourar o balão na cara do Túlio Olha agora Tá louco Aí ó Amarrando aí Narrando a amarração Vai Ele vai dar o nó Corre Corre Se topar pra direita Passa pela direita Vai pra esquerda Errou 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 na cara Do gol Nossa Que agonia De estourar o balão Meu Deus do céu Se estourar vai vir Nós dois Esse polvilho aí Aí agora foi Agora vai Agora vai Agora vai Chegou Ih Nossa Isso aí Foi feito Do energia E dá pra ver se é Nossa Agora tem muito Mas eu acho que ainda Tô achando pouco É depois que a gente Tinha que ser mais ou menos Até aqui assim Tinha que ser mais ou menos Até aqui Tu é louco Metade do balão Vamos Vamos atirar Já Vocês querem câmera lenta ou não? Eu acho que é melhor né Câmera lenta? Sim Não Quer câmera lenta? Sim Yeah Dá o like se quer câmera lenta O que é isso? É o fogo Vamos fazer outro desse Atirando pra cima Pra farinha subir Uhum Bora Então vai Pegar aqui Farinha Aí E agora Balão A gente pôs demais Hein Muito Vou cair Um monte Tenta soprar aí Será que dá? Ah é Tenta soprar mesmo Olha Vê que é que dá Não Puta Olha isso Olha isso Aí A gente vê até Devia ter um dispositivo Pra celular Que reproduz O que a gente tá filmando De costas Já pensou? Pode ser Ou a tela girar também A tela girar Já pensou o celular? Mas eu acho que tem alguma tela Que faz isso Eu já vi de câmera De celular não Ué Não foi muito? Tá bom já? Aí Acho que tá bom Acho que tá né Mas tá a mesma quantidade de antes Tá bom Doido Vai explorar Tá doido Aí vamos botar aqui Esse vai ficar doido Quer atirar? Nossa Tá tudo cheio de farinha aqui Bicho A gente não tava filmando Não é possível Não é possível Caraca Não tem nem que pra me explicar Não é possível Não tem como Foi do nada A gente ia começar a outra parte do vídeo Ela tava bem aqui Aí a gente não sabia se tava carregada O que é que ele fez? Ele atirou ali na parede Pou A bala bateu No aquininho Na outra Voltou no balão E estourou Puta Eu não acreditava Essas merda acontecendo Se eu conseguir Se eu mirasse Não ia dar Não tem como Não tem como Nossa Da vez voltou Eu falei Naquele dia Voltou Naquela hora Pelo menos não tem gosto ruim É só Porque fica com pó na boca Foi muito já? Não né? Acho que tá bom Só mais um pouco Sim? Tá bom? Acho que sim né? Acho que tá Do jeito que tava antes Eu acho Tá Vai Mesmo lugar Mesmo lugar Não vai ter nem Tem como aproveitar Vou ter que narrar de novo Será? Não O que? Narrar o que? Narrar Armarra do balão Não A dor Ninguém aguenta não Vamos lá Chega mais perto Tá muito ruim Tá com medo do balãozinho Não 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 Chega mais perto Vai encher a arma de farinha Desse jeito Tem que ser um pouquinho assim Tem que ser assim Daqui 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 de baixo Assim Né? Daí será que fica bom? O que pensa esse tipo de coisa? Pra conferir se tá carregado A gente faz assim A gente atira na parede Se voltar na gente Tá Tô brincando Se voltar na gente É? Se voltar na gente É porque volta Meu Deus Acho que acabou Eu acho que tava sem Tão ouviu o barulho? Tava o barulho de sem É Parece sem mesmo Não Agora que eu fui ver a sujeira Que tá a farinha aqui Ó lá Água Farinha E arma E arma Vinha, né? Mas É Sim É isso que eu ia falar Tipo Não é Se eu atirar assim nele aqui Ó Por exemplo Agora Vai Vai ficar russo Vai ficar russo Tu não assustou não? Não Não Mas também não Não Vão virar pra lá É Tipo Vai ficar só a marquinha roxa Pra quem já brincou de airsoft Pentebol sabe Tipo Dói Mas não Não vai Isso daqui Isso daqui já é uma coisa mais séria É Chumbinho não dá pra brincar não Isso ali é de verdade Sim Isso aí fura madeira A gente tava fazendo Vamos mostrar agora da cerâmica Que tá ali ó Vamos ver que parte O negócio no meio mesmo Parte Prima Não É doido Vai Não 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 Vamos só Dancerando Não faz isso não Quero na cabeça Quero na barriga Vamos dar tiro de chuva No banheiro Não Tu é louco Vai Vai Não Vai mesmo Foi Puta Tu é doido Tu é idiota Não caiu não Cai não Foi Foi Tava sem Tava sem gente Tinha nada não Tava sim Tava sem Tava Tinha nada lá não Tava sem Tava sem Tava sem Tchau.